O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Bom, a gente está aqui dando uma volta hoje no Fiat Mobi, essa promoção da Sbar Descartes com parceria com a RS Veículos e eu estou aqui com o nosso amigo Vitor, que o nosso condutor aí vai nos apresentar o novo Fiat Mobi. E aí Vitor, como é que é esse carro, o que ele tem de excepcional, esse novo lançamento da Fiat? Bem, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Na verdade a Fiat, esse é um novo lançamento, o Fiat Mobi é um lançamento de um veículo compacto, um veículo de tamanho reduzido, apesar de ser para cinco pessoas, mas é um carro que vem trazer uma inovação em termos de tecnologia, em termos de segurança, em termos de versatilidade, de mobilidade, como já diz o nome do veículo, mobilidade. Esse carro foi projetado mais para a cidade ou para a estrada? Na verdade é um veículo projetado para nível urbano, né? Assim, tipo, mais para a cidade, o Mobi, ele vai se colocar, na verdade, em todos os segmentos. Mas na cidade onde o trânsito hoje é muito apertado, estacionamento difícil, vagas difíceis, supermercado apertado, trânsito, enfim, esse número, né, dificuldade do nosso trânsito hoje devido ao grande número de veículos. O calçamento TAPS não colabora muito para andar de carro, né? E como é que você sente o carro quando está andando com ele aqui? O carro, inclusive, ele nos surpreendeu muito, a nós, consultores de vendas, né, no primeiro momento, porque a gente não esperava que ele oferecesse tanto quanto ele oferece. É um veículo muito seguro, silencioso, a gente está andando agora, no momento que no calçamento, no asfalto, a gente vai pegar calçamento, vai dar para notar que é um carro, o painel dele é muito compacto, então não é um carro que te dá barulho, a suspensão é independente, é uma suspensão segura, isso ainda se proporciona um conforto ao dirigir muito grande. E o consumo? O consumo é surpreendente, é um carro que, se nós olharmos aqui já direto no computador de bordo, ele está marcando 16,4 dentro da cidade, então é um carro que no asfalto nós conseguimos já fazer, inclusive, na viagem para cá eu consegui fazer 18,5, isso numa média de 110, né, se nós baixarmos uma média aí de 80, 90 por hora, nós vamos conseguir fazer até 21 quilômetros com litro de combustível. Isso é excepcional, né, o preço que está a gasolina hoje. É um diferencial, é o que o público procura, né, é o que o nosso consumidor está procurando, é versatilidade, habilidade e economia, tudo dentro de um só seguinte, ele vai oferecer em seguida aí, porque esse nosso som aqui, ó, é um conect, tu pode fazer, receber chamada, via Bluetooth, né, viva a voz. Mas tu quer dizer, então, que pelo meu celular eu não precisaria pegar o celular na mão para atender uma chamada? Não, nenhum, nenhum. Mas ele ainda virá com a possibilidade de tu conectar o teu celular nele. Sim. Tu terá todas as funções do teu celular no lugar desse, inclusive com o que tiver no teu celular, navegador, Viva a Voz, Bluetooth, Agenda, tudo tu vai ter no lugar desse aparelho que é uma possibilidade. E essa inovação da Fiat, inclusive com o design desse carro que é muito diferente e com o tamanho aqui, a gente não é pequeno, né, ó, Vitor? Tanto eu quanto tu, quanto o nosso cinegrafista, ninguém é pequeno aqui. E tem um espaço considerável bom, dá pra andar tranquilo aqui dentro da cidade. A inovação é essa, o carro é bem tranquilo, não é um carro grande. Quando o consumidor que procura esse carro, o público-alvo desse carro é o cara que quer um carro compacto, né, ele não vai, ele não vai sair pra viajar com três, quatro malas, cinco malas, ele vai sair pra uma viagem curta, ou é um executivo, ou é um... um... então é um carro que oferece toda a tecnologia de um veículo grande, de um veículo de espaço, de um veículo de novo. Ele consegue abranger. Bom, esse carro vai estar disponível hoje aqui no centro de TAPS, uma parceria da Sbar Dekar e também da RS Veículos. Venha conhecer o Mobi, venha fazer um test drive. O Mobi hoje vai passar o dia inteiro aqui, pra que você possa vir fazer seu test drive, conhecer o veículo, tirar suas dúvidas, estaremos à disposição aqui o dia inteiro hoje. O que a gente tem de atrativo além do Mobi e da Fiat Toro? É, a princípio não iria vir a Fiat Toro, conseguimos trazer a Fiat Toro também e nós trouxemos os semis novos da loja. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur, transporte escolar, fretes e viagens. Entre em contato 9992-1257.